Ah! 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 Ai... Ai, tem carne viva. Ai, meu Deus, não sei mais o que eu peço. É pra ser água raspa, é pra ser água sanitária, é pra ser sapole, não tá saindo, meu Deus do céu. Tch! Como é que é isso? Tá falando sozinha? Não. Aqui quem tá falando é a entidade da graça. Ai, tá uma raiva! Tch! Nós estávamos fazendo home office. Tudo bem, querida entidade? Seja bem-vinda. Por nada, aqui também está trabalhando com Bluetooth. Tá bom! Aqui também tem Wi-Fi. Que maravilha! Só ela subiu... Olha... Michael, para de... Ó, o que é isso? Pegou o bonde. Tá bom. Olha, Michael. Minha linda, eu te vi numa cena ali que eu fiquei realmente... Ai, tô pegando ar de novo, viu? Olha, sinceramente, eu tô arrumando sarna pra me coçar, e não é nem sarna que eu peguei na creche da Chubaquira, viu? Porque essa eu tenho anticor. Não, deixa eu ver isso, que de sarna eu entendo. Vem aqui, vai. É nas costas? Ai, meu Deus do céu. É aqui, é no cópice. Meu Deus, mãe! Uma tatuagem? Por que você fez isso? Eu tô falando que foi nome errado, do coisa errada, do nome errado. Aí a gente foi. Aham. Aí ele coisou, fez a tatuagem toda. Aham. E você sabe quando eu bebo? Eu falo minha vida pra todo mundo. Eu sei, mãe. Tem que controlar isso. Aham. Aí eu fui, contei pra ele. Falei, ah não, não sei o quê. Eu moaciro um bundão. Tá. Eu acho que ele tatuou moacino meu bundão. Ah! Como é que a senhora vai esconder a tatuagem do Moreira? Tive um insight. Vamos enrolar numa faixa. Como que eu vou botar na faixa, Maico? Vou botar a faixa no meio da faixa de Gaza e ele é fogo. Ok. Não. Você fala que é uma fantasia sexual, tá? Que a senhora quer transar vestida de múmia e ele de faraó. E se ele quiser ver a minha tumba? Eu vou falar hoje o sarcófago tá fechado pra obra? Não. Então o importante é você ficar distante desse homem. Tá. Tá. Mas não dá. Não dá porra nenhuma. Porque o Moreira tem o olho de Tandera. Ele sabe enxergar além do alcance. Não sei. Então faz tudo no escuro com a luz apagada. Ele não gosta. Ele vai querer. Ele vai pegar. Ele vai ver. Ele vai tocar. Ele vai sentir. O que vai fazer então pra resolver isso? Ele vai ver a tatuagem. E aí? Descotendo! 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 Des... Descotendo. Alelu! 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 Meu Deus! Alelu, dona Geralda! Por favor, fique à vontade. Alelu! Essa é a dona Dora. Tá procurando um tal de... Uma tal de Michael. Michael. Ah, é? Nossa! Mas, ô, dona Geralda, a senhora não estava com a memória um pouco fraca? Ó, eu estava. Mas é que essa minha amiguinha aqui, sabe? Ela sabe valorizar uma memória, assim, que está enfraquecendo, entende? Ah, entendi. Que generosa! É! E você não conhece um tal de Michael? Claro que conhece. Quem não conhece Michael Marrone Jackson é uma das empresárias mais respeitadas de toda a comunidade. Nossa! Ela vive distribuindo produtos, inclusive, para todo mundo. Geralda! Nossa, engraçado, porque parece que a gente está falando de Michael diferente, sabia? Será? Porque o que eu conheço é uma piranha oferecida. Gente, estamos falando de pessoas diferentes, porque o Michael que eu conheço é um ser religioso, sabe? Muito. Ele dá, inclusive, não é? Sem olhar ok. Não, ele dá sem olhar ok mesmo. E por que você está defendendo tanto ele? Eu sigo ele no Insta. Oi, desculpa, posso saber? Porque eu tenho duas piranha na minha sala? Não, porque vai ter invadido minha casa sim. Quem está atrás do Michael, posso saber? Prazer. Dora. É. Dora o quê? Dora Aventureira? Não, porque para ter subido a comunidade, tem que ter muita coragem para ver atrás do meu filho, não é? O filho, o Michael. Mãe, a mulher ela veio aqui. Quer de quê? Quer a Michael? Ela está ficando com o marido dela. O deputado dela veio cobrar, entendeu? Olha aqui, Aventureira. Só quem pode cobrar nessa comunidade aqui, eu não sei se tu sabe, é o marido desse realmente pessoa que a gente está falando, que é o Michael, que é o dono do morro chamado Pará. É. Minha senhora, eu não quero papinho não, tá? Que eu estou com sede de vingança. Nossa! Virou Valsinha Carrasco que está querendo escrever verdades secretas? Ok. Podem sair. Mas você vai ficar assim não, tá? Pode. Vai, vai, vai. Pode deixar que eu vou botar a chuva fora. Pode ela fora, amigo. Vaza! Cada hora você dá uma coisa. Calma, 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 calma. Eu não esqueci do Haroim, não, ô. Ah, maluca. Ela está ridícula. É ridícula mesmo. É que eu tinha de fecho de fregar no muro de chapisco. Ai, Mãezinha, obrigado. Essa foi por pouco. A mulher queria me desmascarar. Meu Deus, e você? Me fala, como é que foi lá com o Moreira no motel? Certo. Deu tudo certo. Eu passei no posto de 24 horas e eu comei um pouquinho de chantilly. Chantilly? Aí eu botei pra chantilly e ele não podia comer porque tem problema de vesícula. E aí não podia comer gordura pra dentro, né? Entendi. De vesculite. Funcionou. Não, funcionou, graças a... Agora, cadê o homem? O homem pra tirar essa tua fala com o Oraldo. Ah, você ainda quer remover? Calma, porra, não tá tua... Porra, Mãezinho. Ele falou que tava chegando. Eu vou pegar meu celular que eu descero. Chega não, mãe. Eu já vi. Calma aí, eu já vi. Oi. Pelo amor de Deus, tem um homem vindo querendo matar meu pai. Ai, quem é que vai fazer esse bem pra humanidade? Para com isso, mãe. Eu tô falando sério. Tem um homem todo tatuado subindo a comunidade que falou assim, eu vou apagar o Moacir. Ah, não fui eu que mandei mesmo. O quê? Brit, eu quero fazer um trabalho limpo. Mãe, pelo amor de Deus, eu sei que meu pai não é um bom marido, mas você não precisa chegar nesse extremo. Filha, é melhor apagar do que ter que explicar. Eu tô confusa, eu não tô entendendo. Calma, deixa que eu atendo, gente. Deixa que eu atendo, que eu atendo. Mãe, se comporta na frente dele, tá? Tá bom. Do... Oraldo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ale... Alelu. É ele. Moraldo, como vai? Que saudades. Oh, Moraldo. Opa, que carecão gostoso. É assim, ó. Ai, que que é, Moacir? Olha. Que que é, Moacir? Me mostra de novo essa obra de arte, hein? Me mostra de novo. Pai, porra de graça, vem pra cá sair de perto desse homem, tu tá correndo perigo. É? Olha aqui. Se tu for apagar meu pai, tu vai ter que me apagar primeiro. Pra apagar dois, fica mais caro. Vamos começar pelo bundão do Moacir. Tu tá me chamando de bundão, maluco? Claro. Tá pensando o quê? Moacir, calma. Ele só veio aqui pra te apagar do bundão da minha mãe. Calma. Peraí, mas por que que quer apagar essa lembrança aqui, tão maravilhosa que foi feita? A gente enxagou. Forra, deixa eu tô fazendo uma confusão do cacete. Que ninguém vai até entender essa porra dessa história, cacete. Você vai o seguinte, eu gostaria de tatuar Moreira na minha bunda, não consegui. Ele fez merda e tatuou o Moacir. Eu não reparei que estava com tesão nele, aí não falei porra nenhuma. A verdade é essa, tá claro pra você? Agora eu quero apagar a porra do Moacir do meu culote. Quem vai apagar sou eu, essa biscate aqui. Ih, eu tava aqui, querida. Maicon Marron! Olha lá, vou pular ponto G, galera. Gente, vem, vem. Vem, 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 vem. Todo mundo, vem, vem. Todo mundo o quê, cara? Vamos pular nada. Vem, olha, todo mundo. Pera, todo mundo. Ninguém entra, ninguém sai, enquanto a gente não achar meu ponto G. Ô, sogra, vai ver que tu guardou tão bem guardado que até esquecer onde é que tá. Olha aqui, eu vou esquecer a classificação indicativa desse programa e vou te mandar tomar no meio do... O que é isso? Eu tô com uma intuição. Chama ladrão. O que é isso? É? Para. Aqui, ó, esse peito é ladrão. Pera aí, agora tu passou dos limites agora. Eu tô com a consciência limpa. Ah, e a ficha tá limpa? Que isso? Então faz o seguinte, ó. Pode revistar minha mochila? Pode revistar? Ei, 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 roubando sua mochila, meu amor. Não, amor, não, essa daí é a dele. Tá maruco? Aqui, ó. Quer dizer que a minha tá aqui. É igual aqui. Nossa, a Vitori Gêmea, agora a mochila Gêmea eu não sabia que tinha. Tá vendo? Não, eu não sei, viu, Vilso? Não, eu... Eu encasquetei um pouco, mas eu fiquei um pouco chutubiei. Porque... Eu não sei... Não, não. Não, você... Não, o ladrão não falaria com essa verdade. Não, 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 não. Não, agora você me quebrou. Tá vendo? É isso aí. Eu acho que alguém aqui deve desculpas, né? Pro Maranhão. Ah. Desculpa. Desculpa. Desculpa, porra. Desculpa. 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 Agora, vão elucidar o caso. Ô, pai. Sim. Pede que você tá se tremendo todo. Eu tô me sentindo desprotegido na minha própria casa. Você está maluco, Moacir? Esta casa está em nome de Maria da Graça Xuxa Meneghel. Para uses e frutos. E não tem nada de valioso nessa casa que te pertence, certo? Epá, 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 epá. Tem sim, tem eu. Ô, mãe, queres que eu possa ser sequestrada? Ah, e eu fiz vantagem, né? Porque a hora que tu for sequestrada, o sequestrador vai olhar pra tua cara e falar Ah, eu quero resgato, eu quero convidar dinheiro. Posso começar a investigação? Pode. 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 Ai, gente, crentidão, hein? Nossa, essa investigação tá mais lenta do que o Moacir pra subir a Cordilheira dos Andes. Ué? Dá um voto de confiança aí pro Maranhão, bro. Olha, isso tudo é um grande engano. Eu tô sentindo isso. Você tá do lado de quem, Moacir? É isso que eu quero saber. Você está do lado de quem, ô, porra? É? Do ladrão? Não, graça. Não, graça. Eu acho que você perdeu esse teu pingente e aqueles outros objetos naquele quarto bagunçado que você tem. Que bagunçado? Mas se quer um tempo que ali não vê uma bagunça, porra, porque tu não me bagunça? A investigação está encerrada. Já sei quem é o ladrão. Ué, tô fararogo! Maico! Desenicórdia! Não é. Não é. Porque o ladrão tem que ter reflexo e Maico só faz reflexo, né? Exatamente. Moacir! Aham. Eu? Não é, também. Não é. Porque Moacir treme e ladrão tem que ter precisão. Ah, ele não tem mesmo. Não acha o buraco por jeito nenhum. Peraí, peraí, peraí! Então a gatuna é a brítia? Tu me chamou de gata, irmã. Obrigada, gratidão. Quem roubou mamãe? Me diga. Então a gente... Meu Deus do céu. Beija com ela porque é de sabor de mel. Cheguei na hora da sobremesa? Que torta é essa de climão que vocês estão comendo? Tu não morre tão cedo, Wilson. Tava falando agora de tu. É mentira! Tu não tava falando nada dele. Tava falando sim. Tava falando do ladrão! Meu Deus do céu, ladrão! Taca ele! Taca ele! Taca ele! Taca ladrão! Taca ladrão! Taca ladrão! Taca ladrão! Pena caça. Paga ladrão! Pega ele! Taca ele! Pega ele! P Sale a borsa! Pega ladrão! Pega ele! Ai, que louco! Agora achei o Vilso. O ladrão do pingente. Mãe, para de falar isso que eu acho que isso é injustiça. Injustiça lá do pingente tá no dedo do Vilso. Tu tá maruco, cara? O que tá no dedo dele é um anel. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado pra quem a gente dá o anel, gente. Ele derreteu o pingente. Vamos chamar a polícia. Polícia não. Polícia não. Olha aqui, eu não quero saber da tua opinião, tá? O dia que sua opinião for um empréstimo consignado, eu aceito. Agora eu não quero porra nenhuma, eu vou chamar a polícia. É melhor não chamar a polícia pra evitar exposição. Não. Gente, pelo amor de Deus. Mas por favor, para, tá? Eu não quero essa bacharia aqui antes do meu casamento não. É isso mesmo, Sonara, eu vou casar. A Sonara tá aí? Não adianta chorar, não. Tá chorando aqui, eu vou casar com o Max. Eu vou experimentar o Max. Joga o anel. Lhe joga o anel. Caraca, eu peguei. Passaralho, passaralho. Esse anel é o que eu vou guardar e nunca ninguém mais vai achar. Eu estou derretendo o anel. Olha aqui, Vilso, não adianta chorar que tu fica mais feio do que nunca. A partir de hoje você não é mais meu genro. Eu vou dar parte na polícia e estou cagando para exposição. Olha aqui, mãe! Quando a verdade vier à tona, tu vai ter que engurir todas essas injustiças que tu tá fazendo com o Vilso. Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok. Vambora, amor. Vambora nessa casa que a gente não precisa ficar aqui. Nós já foi humilhado demais. Nunca mais. Vamos embora. Sogrinha, eu piso os pés nessa casa, viu? Piso os pés nessa cerâmica. Por queira? Sete tipos de cerâmica num piso só. Vambora. Ela tá roubando minha mochila. Quem roubou na tua mochila? Tua mochila é aquela ali, essa mochila é minha. Não, essa mochila é minha. Essa mochila é minha! Ei! Meu de... Meu Deus, meu ponto G! Meu Deus, meu ponto... Meu Deus do céu! Meu telefone que eu tinha guardado da época da Eliana! Meu Deus do céu! É o meu pote que eu tinha ganhado na banheira do Gugu! Eu sentei no banquinho. Senteou? Alô? O que significa isso, Deus? O que significa é que a minha investigação falhou, porque a Brit também tem rabo preso! Quê? Não, não, ela tem tixi no preso, rabo não. Ela também é criminosa! Para com isso! Eu não sou criminosa nada mais, essa mochila aí nem é minha! Não é sua? Não! Você deixa de ser sonsa, que foi você com o candelabro, com a senhora Yellow, no hall que eu sei! O que é candelabro? O que é Yellow? O que é hall? Você é sonsa, você é cúmplice dele! O quê? Ô, gente, pelo amor de Deus, até agora vocês... Perceberam que o bandido é... Como é que se chama? Macarrão? Maranhão! Maranhão! Gente, eu tô aqui calado. Queridão, pega a tesoura e faz aqui os cortezinhos, fazer o trabalho manual, tá bom? Porque eu tenho que segurar minha mão, porque daqui a pouco o engenheiro chega aí da reforma. Aí eu vou ter que usar minha mão pra trabalhar outra coisa, tá bom? Ficou legal? Hum? O quê que tá escrito? Gente, mãe! Tá escrito errado, mãe! Tu botou Mara e Paico, tu botou M antes do P! Ah, não, mãe! Não acredito que você fez errado! Gente, mas que fala essa é essa, né? A regra que fala antes de P e B só se usa M. Ele só é ignorante é o que tem que ficar tolerando, pô! Eu queria te agradecer por você estar cedendo o espaço aqui pra gente fazer o nosso chá. É... Eu cedi o espaço para o Maicon, tá bom? Obrigada. Agora, pra você, é 50 reais. Que isso? Mãe, que isso? Que deselegante! Pelo amor de Deus! Que deselegante, querido! Você ficou nove meses na minha barriga fazendo a dona do morro, porque era um morrão aqui em cima. Então, por favor, fica na tua, tá bom? 50 reais, vambora. Olha... 30 na mão! Pronto. 30 na mão, 20 na outra. Vai dar para dar, vai! Não faz falta! 50 reais! É, dá, para dar, para dar, que quando tu tá no quarto com ele, tu dá! Eu não tô vendo urso aqui, não, hein? O de 20 real tem um urso panda, ignorante! Ah, bom! E o meu de 10 é uma galinha! Tá aí gringando, o telefone tá tocando! Alô, é graça. Maria da Graça... Alô, o da reforma, o engenheiro? Ah, você quer começar a reforma? Você pode pegar ali o funicular? Toma no meu funicular e aí depois eu vou lá de fora espelhar. Tá ok. Então, eu te aguardo no bar. Bar do carnário. Então tá bom! Olha aqui, os putinhos. Vamos organizar essa porra toda, tá? Que eu quero quando eu voltar pra casa, eu quero ter minha privacidade, eu quero essa casa completamente limpa. A gente já tá terminando aqui, amanhã a gente já tira tudo. Ela tá expulsando a gente assim mesmo? Estou expulsando sim. A casa minha está no meu nome no cartório, querida. Na vigésima oitava. Valeu! Ai, que mentira! Isso aqui foi vazão. A senhora é a dona Maria da Graça Xuxa Meneghel? Só para o seu baixinho. Doce, doce, doce. A vida é um doce. A vida é mel. Esparra na boca. Feito doce, vida é mel. Eu sou o Fabrício. Eu sou o engenheiro da reforma que a senhora ganhou. Só um chantinho. O que que você está jogando na porra do lixo? Não tem a porra da educação? Põe a porra do lixo no latão na porta da tua casa. Não abre olhinho pra mim não, Érica. Não fica caladinha não, tá bom? Não tem o que falar? Agora tu põe a viola no saco, né, Érica? Puta safada. Então, como eu dizia, eu vim pra conhecer a casa e fazer uma análise. Não, pode me analisar inteira, tá? A gente pode começar no sofá, depois a gente vai pra dentro do quarto, termina no banheiro puxando a descarga. Bom, a ordem que a senhora preferir. Agora só tem uma questão. Por conta do tempo, a gente vai precisar começar a reforma essa madrugada. Eu acho ótimo. É um tempo super pertinente. Tem problema? Não é problema nenhum. A gente pode começar agora, se quiser. Como assim não tem problema? O que? O meu chá de panela é amanhã, mãe. O meu chá de casa nova. E eu vou dar um chá de casa nova nesse homem, por favor. Ah, não, eu não tô acreditando que você vai fazer isso comigo, mãe. Poxa vida! Olha aqui, moço, você não chega perto das minhas coisinhas, por favor. Não entrem nos subacas coifé, tá bom? Se tu não vai ceder o espaço, devolva o dinheiro que eu te paguei, vai. Ok, eu vou devolver. Isso, devolva. Eu vou devolver. Foi cinquenta, não foi? Foi cinquenta. Vinte. Dez. Respeita, moleque. Ó, tu abre teu olho, viu, graça? Tu abre teu olho com esse malandro aí, tá? E eu não vou deixar barato isso não, tá? Vambora, amor. Tá achando o quê, querido? Vambora, amor. Aqui, tu tá vendo que tá dando mole pôr tu, não? Para, aqui tá dando mais! Tá vendo, não? Seu tário! Para de ser semente de discorda! Ah, tá! Vai com o mié fiel! Ah, é fiel! Ah, é muito corno, né? Vai! É corno sabido, esse puto velho! Olha, gente, peraí, peraí, peraí. Eu não quero causar transtorno. Eu tô passando por cima de algum evento, é isso? Não! Você não tá passando por cima de nada, não é verdade? Mas se você quiser passar por cima, tem dois morrão aqui pra... Oi? Oi, tudo bom? É... É esse aqui o imóvel, esse aqui? Na verdade, imóvel mesmo são meus dois maridos, que... Às vezes eu fico brincando quando eles estão deitados com um bingolinho deles, você põe pra um lado, não mexe, fica durinho assim, ó. É bom ou barato. Aqui que é a minha casa, ao lado do Cilar. Primeiras damas. Por favor. Eu sei que você tá querendo que eu vá na frente pra tu olhar pro meu grucho, né? É a parte mais bonita do meu corpo. Por favor, pode entrar, Fá. Olha, aqui é a minha casa, tá bom? Aqui, pra lá, o Chewbacca Schrefer, que tem várias coisas de cabeleireiros. Aqui a gente chama decoração de Halloween. Ali a gente tá com a sapataria. Para, mãe. Oi, tudo bom? Foi bom você chegar aqui, achei que eu queria tirar uma dúvida. O seu trabalho faz serviço, assim, por encomenda? Claro, com certeza. Lá a gente é. Pau pra toda obra. Como é que é, meu irmão? A Marraia solitada. O que que foi que tu falou pra minha irmã, brother? A vida da minha casa, brother? Ai, Deus, sai, Marraia. Boba, 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 boba. Porra, linguajar. Ela não aproveita o que a minha vida dá de melhor. Olha aqui, aqui tá... aqui, Fá. Pra você, o Fá. Fá? Facilitador da descarga, porque a gente tá sem. Então jogou aqui, ó. Já manda o coisinho embora. Aliás, eu até queria ver a descarga, viu? Depois tem como ver a descarga. Certo. Perfeito. Bom, então aqui a gente podia fazer uma cozinha americana, né? Ah, mas ele pirou. Cozinha americana, querido. Acho que tá difícil a gente comprar um produto bazireiro no mercado, que tá caro. Tu imagina os produtos americanos que tá cobrado em Dora. Ah, mãe, tô certa. Eu não vou nem te responder, né? Que é uma resposta tão idiota. Na verdade, eu quero meu quarto americano, porque eu quero aquele quarto com um espelho assim redondo no teto. Americano. Ei, isso daí não é quarto americano, não. Isso daí é quarto de motel mesmo que tu quer. Sim, mas eu quero motel de filme americano, né? Pô, então a gente podia fazer uma cozinha planejada. Nossa, eu nunca tive nada planejado, nem meus filhos. É ruim, ela falou que eu fui planejada? Que foi planejada? Eu quase me esqueci. Eu acho que você tem que procurar um lugar pra dormir essa noite enquanto a gente começa a reforma. Pode dormir lá contigo, Brana? Pode. Tu quer dormir lá? Não sei. Eu comprei um sofá-cama fofinho, gostoso. Se você quiser dormir comigo... Eu tenho receio, porque eu... Não, eu vou muito de madrugada, eu vou muito banheiro urinar, né? Vem cá que eu quero dar uma ensaiada pra ver se vai dar certo, filha. Ensaiar o quê? É, porque quando eu acordo de madrugada, eu tô dormindo, tá? Ah, eu também. Então vamos lá. Aham, eu vou dormir aqui na caminha, acordar... Ai, que vontade de urinar, vou dar uma acordada. Ah! Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah! Tchau!